ontem eu deixei uma aula 10 acordes para você tocar tudo com certeza muita gente vai dizer esse cara está enganando não existe como tocar tudo com 10 acordes eu vou explicar para você porque eu digo isso porque os acordes que eu deixei é um campo harmônico completo com os graus menores também ficando maiores por isso você toca tudo eu vou explicar aqui agora nesse outro vídeo você vai aprender que dentro do que eu te ensinei tem outro campo harmônico não é só um tem um maior e um menor por isso você toca tudo se a música for menor você toca se for maior você toca com os mesmos acordes os mesmos 10 acordes e vou deixar de novo dois ritmos com duas formas de fazer tá bom para vocês agora se inscreva nesse canal aqui tem mais de 4 mil vídeos quase 5 mil vídeos busque o que você quiser nesse canal aqui seja membro esse contato é pra você que quer comprar curso simplificado em vídeo para você aprender rápido em três dias tocar a primeira música começando do zero ou pastas de música cifrada em pdf com vídeos de batida que você recebe pelo seu e mail também é pix para você que quer contribuir com o canal fazer um pix para ajudar o canal de qualquer valor faça isso e eu já te agradeço para vocês desde agora meu muito obrigado tá bom vamos lá vamos pra aula veja bem o que eu falei pra vocês é o seguinte vocês deveriam aprender o dó não é o ré menor não foi isso o mi menor o fá o sol o lá menor depois eu coloquei mais pra você o ré maior o mi maior o sol menor e o lá maior com sétima ou maior aqui pronto com isso fechou esses dez acordes agora o que eu quero explicar pra você com esses acordes você vai tocar tanto música que pega só o campo harmônico completo como música que pega o a gente chama isso aqui ó de um acorde um empréstimo modal mas não é empréstimo modal isso aqui é um acorde do do campo harmônico vizinho empréstimo modal se fosse do por exemplo aqui é empréstimo modal o sol se você fizer aqui ó aliás aqui ó é o empréstimo modal do dó porque vem do dó menor isso é outra causa mas veja você vai tocar uma música aqui ó tipo uma música eu tenho exemplo da linda tem aquela do volta eu queria me esconder no dia desse cantinho dos seus olhos só pra ser uma lágrima que rola no meu rosto mostrar o seu sorriso ao me ver é que ia virar um sentimento é meu eu queria aí ela vai ela tem uma partezinha eu quero chegar nela eu quero chegar nela eu queria meu cabelo saudade meu coração no desejo aí ó ela vem pra cá ó tá vendo então é esse tipo de coisa agora veja então tá se você aprender os acordes que eu falei aqui tá fica tão tranquilo que pra você ir pra outro outro campo você já sabe a metade de outro campo de outro campo harmônico mas eu vou te explicar agora aqui o negócio bom você começou a música aqui ela é maior né você vai aqui ó se ela ligar outra vez diga que eu não estou o mesmo sol né ó essa é três acordes maior mas se você pegar aqui ó não preciso de amor eu preciso ser amor aí e aí vai a gente já não fala a gente já não fala mais de amor a gente já não liga mais pra nada isso aqui é tá agora vamos lá vamos dizer que a música seja menor eu nunca pensei você deve fazer aqui você não sabe esse acorde lembra disso você não vai começar ela aqui você vai começar aqui ó eu nunca pensei que tivesse fim foi pro mi que você já sabe aprendeu lá no dó na 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 mas o tempo passa esse lá você aprendeu no dó eu hei de esquecer esse ré também eu sou infeliz mas sou infeliz você vai ver agora vamos dizer que você pegue boate azul começa aqui também ó doente de amor procurei médio na vida noturna o sol que você já sabe né com a flor da noite o fá você sabe na 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 daqui na zona sul o mi você sabe a dor do amor você sabe o outro amor que a gente cura vem curar a dor desse mal de amor na boate azul tá então vejam pessoal como fica simples como fica fácil agora eu vou dizer pra você uma coisa pra você tocar completamente em outros ritmos vejam bem você precisa eu deixei pra você aí ó o pop rock não foi? que toca milhares de canções e deixei pra você isso aqui ó isso aqui ó que é simplificado desse aqui ó tá vendo ó simplificado desse movimento então ó parece que deixei o bolero né agora vejam você fazendo isso aqui ó também é o mesmo ritmo que você fizer isso aqui ó é o mesmo se você fizer isso aqui ó ou então isso aqui ó é o mesmo tá agora veja se você fizer assim ó aí é cá o tri né né se você fizer assim ó se você fizer assim ó subiu subiu bateu um toque mais um tá ou então como é isso aqui desceu agora sobe de cadou dez polegar sobe dez polegar a mesma vai dar a mesma então não é tão difícil agora você tem que treinar vamos lá se você for fazer isso aqui ó você já tá vendo ó dois indicadores pra baixo um polegar agora em segunda parte você vai subir vai descer vai subir vai descer um polegar então você vai treinar assim ó aí tá se for o caldo ele vai fazer ó você viu um movimento desce outro sobe um polegar desce ó e agora sobe desce sobe desce polegar tá vê que a segunda parte desse é a mesma segunda parte do outro ritmo só muda a entrada que aqui é assim e aqui é assim ó só isso que muda se você for fazer esse ó o que que você fez aqui você deu um toque aqui desceu um polegar né ó agora você vai fazer subiu e desceu vai bater dois polegar então fica tá bom faça isso treine que você aprende é com treino que a gente aprende a guaranha você vai se pegar aqui vai subir vai tocar vai descer todos vai tocar treina isso tem que treinar porque você treinando você pega com agilidade boa tá bom se a música for menor você vai tocar da mesma forma com esses acordes ainda vou fazer mais um vídeo falando desses acordes e acrescentando mais alguma coisa quando você aprender 20 acordes você pode tocar colocar o que você quiser e pronto se quiser ficar só com eles você fica eu só quero que você se inscreva nesse canal não esqueça de deixar o teu like o teu comentário e se você quiser compartilhar o nosso vídeo eu agradeço de coração muito obrigado valeu vamos lá tchau 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 tchau